O motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista na MG 217. Ele foi socorrido pelos bombeiros até um hospital da cidade de Telflotone, olha lá. Isso aí é tipo uma madeira que entrou ali no vidro do carro, será? Que isso, meu diretor? Nossa, Deus, a polícia suspeita que o condutor... Olha só, gente. Meu Deus, a polícia suspeita que o condutor guiava o carro sob efeito de bebida alcoólica. Essa é a polícia que está dizendo, tá, gente? Eu quero até dizer aqui que sempre a gente fala essas coisas é com base no que está no boletim de ocorrência, viu, gente? Às vezes o familiar ou alguém fala assim, ah, mas vocês falaram isso. Não é gente que fala, não. Isso é informação contida no boletim de ocorrência, né? O registro de defesa social no Redis. E tem fé pública, quem assina lá embaixo responde depois perante o juiz. É tanto que essa ocorrência é levada para a delegacia, tem o nome do policial até quando terminar o processo lá. Então, assim, é o que a polícia diz que é uma suspeita de que ele estivesse guiando o veículo sob efeito de bebida alcoólica. O Fantônia Pesso tem os detalhes aí. Onde é que você está, hein, Fantônia? Nós estamos no quilômetro 6 da MG 217, estrada que liga Teoflotone até Foté. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Rodoviária foram acionados para o socorro a uma vítima de um grave acidente. O primeiro grave acidente acontecido nas rodovias do Nordeste Mineiro no ano de 2024. O veículo, possivelmente, esse veículo, ele descia essa ladeira quando o motorista perdeu o controle do veículo. Há uma possibilidade dele ter capotado e bateu contra um tronco. Mas vejam como ficou a situação do tronco dentro do veículo. A informação de que o motorista, que ainda não foi identificado, ele sofreu uma fratura exposta em um dos braços e teve um corte no couro cabeludo. Ele saiu aqui do local, foi levado para o hospital, não consegue falar com a polícia o que foi que aconteceu. E a polícia também teve dificuldade de colher informações a respeito aqui no local, porque não tinha pessoas para poder contar o que aconteceu, a dinâmica desse acidente. Mas o que se pede é que os motoristas tenham cautela. Só para mostrar aqui, o trânsito está intenso na MG 217, é uma curva, a pista estava molhada. Então, todos esses fatores podem contribuir para um acidente com essa gravidade. O veículo está sendo removido e a polícia tem informações de que há uma possibilidade que esse motorista ou dormiu ao volante ou estava sob efeito de alguma substância, possivelmente álcool. Vamos aguardar. Aí a questão da substância tóxica ou alcoólica, isso é constatado através de exames, exames de sangue e outros meios tais. A questão do sono, a perícia que avalia pelo movimento do carro, a risca que o carro deixa na pista. Ou também alguma testemunha que conte alguma coisa. Obrigado, viu, Fantônio.